Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que você tem em Blox Games com mãe? Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blox Games! E oi gente, a gente tá aqui em um jogo que a gente grava pro TikTok, né? Mas no Roblox! Isso aí, Saria! Nós vamos criar nosso TikTok, só que agora dentro do Roblox! Isso aí! E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal! Ah, ativa o sininho, dá aí as notificações pra me ver no vídeo e... Deixe o like em Blox! Vamos lá? Vamos lá, Saria! Eu gravei um vídeo! Você gravou? Olha! Você gravou o vídeo de a gente fazendo abertura! Aí você tá escolhendo aí a música, né? Aham! Aê, postou! Vamos ver como é que ficou, gente, o vídeo? Olha! Vou curtir! O primeiro TikTok no Roblox, da Sarinha Blox Games! Da Sarinha Blox Games! Então agora, Sarinha, vamos fazer o passo a passo, devagarinho, pra você mostrar como é que faz! É, né? Tá bom? Então vamos lá, Sarinha, vamos lá! Vamos fazer um... Vamos procurar um cenário aqui pra gente fazer diferente, né? É! Onde você quer fazer? Vamos ver! Ah, vamos fazer um que é muito famoso aqui? Tá bom! Vai lá, Sarinha! O famoso é assim! Vem cá! Vamos ir pra um cenário e vamos ficar fazendo... Cadê? Cadê? Alegria! Tenta achar! Alegria! Alegria! Aqui, achei! Esse daqui! Achei! E eu vou escrever assim, avaliando skins das pessoas! Ah, a gente vai avaliar esses skins das pessoas! Tá, então vai! Avaliando skins das pessoas! Tá gravando? Uhum! Pronto! Pronto, para! Porque senão vai gravar... Sim, eu sei, eu sei! Eu faço assim, eu faço um troço! É, vamos já com esse garoto! Ah, assim! Tá! Vamos lá! Qual? Esse daqui! Esse daqui! O cabeludo ou o careca? Esse cabeludo! Eu vou dar cinco! Então, cinco de dez! Cinco de dez, Sarinha, ao contrário! Cinco de dez, cinco só, Sarinha! Coitado! E eu acho que ele tá fazendo algum vídeo, gente! No TikTok! Mamãe, sai! Ah, desculpa! Fez? Peraí! Ai, o garoto saiu! Eu vou atrás dele! Gente, deu tudo errado! Eu acho que eu gravação! Cinco de dez, eu mudaria o rosto! Gravou? Uhum, sim! Aê! E, Sarinha, antes de começar, Sarinha? Tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like, Sarinha! Sério, gente? Eu vou contar até três de vocês, tem que ter deixado em... Um, dois e três! Deixe o like! Vamos lá! Eu posso avaliar você? Quer que eu avalie você? Tá, tá bom! Me avalie! Ai, meu Deus! Eu tô até medo da Sarinha me avaliando, gente! Quanto de dez, Sarinha, você me dá? Oito de dez? Aê! Valeu! Mudaria o rosto... Mudaria o meu rosto... O que mais? Meu Deus, que dança é essa? Mudaria o rosto e colocava acessórios! Tá bom! Vai, grava aí! Aê! Pronto! Parou, parou! Ih, Sarinha, gente! Agora escareca! Vai lá, careca, careca! Olha lá, Sarinha! Ai, ele sai correndo! Ele não quer! Vamos tentar... Ele voltou, ele voltou! Vamos fazer outra pessoa, né? É, vamos! Vamos fazer outra pessoa, Sarinha! Pra menina! Essa menina! Essa daí tá bonita, hein? Eu tô achando ela bonitinha! Queria... Cinco de dez! Tiraria... Ih, ela saiu! Ela saiu! Não, cinco de dez! Não, era oito de dez! Eu tiraria só o acessório da cabeça aqui e não combinou muito! Não, essa daqui de Homem-Aranha! Tá bom! Não, foi embora! Tá correndo! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Que aí, Sarinha? Olha, esse daqui também tá fazendo a mesma coisa! Olha, ele fez nota oito! É mesmo, Sarinha? Ele tá fazendo... Então avalia ele! Tá bom, nota nove! Agora eu vou fazer... Ah, pra mim você tinha dado nove pra ele! Ele que deu nove, né? Seis de dez! Hã? Tiraria esse leite... Tiraria o leite azul da cintura e a máscara! Uhum! Vai lá, Sarinha! Grava! Sete de dez! Já? Vamos ver, gente, como é que ficou avaliando os skins das pessoas, parte um! Ih! Oxi! Oito de dez! Não saiu! Não saiu a nota daquele! E nem desse! Ah, Sarinha! Eu acho que é porque você colocou pra gravar muito rápido! Ah, então... O que foi isso? Então tá, então peraí! Então eu vou remover esse... Vai descartar? Uhum! Vamos fazer tudo de novo? Vamos, vamos fazer tudo de novo, Sarinha! Eu vou fazer primeiro dessa menina, então! Vamos lá! Então tá, vai lá! É... Ah, ele pediu pra eu avaliar! Ah, então vamos avaliar dele, Sarinha! Ih, ele tá legal! Ele tá maneiro, eu gostei! É, Sarinha! Olha a cruz! Ele tá com brinco! Tá com bastante acessório! Tá com colar! Vamos ver! Nota oito de dez! Mudaria o cabelo! Mas o cabelo tá tão legal! Ah, sei lá! E o rosto? Tá! Ah, 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 ah! Tá bom, vai! Ah, ah, ah! Nota oito de dez! Mudaria o cabelo e o rosto! Ah, 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 ah! Gravou? Uhum! Será, gente, que saiu? Ficou ótima do meu sujeito! Pronto, pra não deixar... Ah, ele colocou assim... Agora eu vou fazer desse garolo! Uh, 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 uh! Uh, esse daí tá legal também, hein, Sarinha? Uhum! Nossa, esse daqui tá estiloso! Dez de dez! Mudaria nada! Uh! Será que agora tá dando certo, Sarinha? É, acho que sim, né? É... Mas, Júlia... A Júlia... Cadê? Quem, Sarinha? Agora, quem? Ah, esse garoto! Esse de azul, esse de azul, é? O quê? Tá bom! Vai lá! Esse de azul, ele... É, eu daria nove, se fosse eu! Ih, Sarinha também! Tiraria esse lobo! Sei! O resto tá perfeito! Bem clássico! Bem clássico! Tá bom, vai lá! Deixa... Deixa bastante tempo! Pronto! Pronto! Vamos ver! Avaliando o skin das pessoas, parte 1! Vamos ver se agora deu certo, gente! Aê! Nota oito de dez! Mudaria o cabelo e o rosto! Vamos lá! Dez de dez! Mudaria nada! Nossa! E esse daí? Ah! Não! O dele não saiu! Ah, não, peraí! Eu vou fazer de novo, vou lá! Última vez! É porque eu mando antes de gravar! Ah, eu acho que eles pensam assim... Ah, eles não querem que apareça essa mensagem! Aham! Entendeu? Aham! Feito! Bem clássico! Pronto! Avaliando o skin das pessoas... Nota oito de dez! Mudaria o cabelo e o rosto! Eu acho que não foi de novo, Sarinha! Dez de dez! Mudaria nada! Peraí! Ainda tá... Aê! Foi! Foi rapidinho, mas foi! Pode publicar, Sarinha! Publica, vai lá! Avaliando skins das pessoas... Parte 1! Me ajuda a gravar um vídeo? Ok! Ok! Vamos ajudar ele! Faz a dança 14, tá bom! Ok! Ah, como vai ser? Será? Uma e o vídeo? Enquanto isso, deixa eu ver se alguém viu! Nossa, ninguém viu! Nenhum dos dois! Ninguém viu ainda! Peraí, só vão então... Já dá uma curtida nos seus vídeos! Isso! E o outro, Dei? O outro, não! Ah, Dei! O outro! Ah, o outro você já tinha dado! Pronto! Pronto! O que é só isso? Vamos fazer a dancinha, Sarinha? Tá! Tá, vamos ver aqui um cenário! Um cenário legal! Tá bonito esse! Esse? Não, mas aqui no meio da rua, assim, do nada, tem que ser pelo menos um verde ali, ó! E tá naquela ponte ali, ó! Ó, perto daquela estátua, tá vendo? Vamos na ponte, então! Por que que você tá correndo rápido aí com o shift? Aham, isso! Ah! Então, aqui tem uma ponte, tá vendo? Vamos aqui, olha! Aqui no meio, na ponte! Pra mostrar o mar também! Não, então aqui, ó! Aqui, ó! Na parte marrom! Não, é que eu também quero mostrar o verde! Mas fica legal assim! Tá! Qual dança? Hum, oito, sete, quatro, três, dois, um... Vamos dançar a dez, tá bom? A dez! Conta, conta, conta pra ir sincronizado! Um, dois, três, e já! Ah, eu... Você foi antes do meu já? Tá! Eu vou falar e já! É no já que tem que ir! Um, dois, três, e já! Tá bom! Tá muito junto não, né? Mas... Tá bom! Agora tem que escolher uma música aí! E a música? É no final! Ah, tá! Dançando! É o, gente! Com a de verdade? Como assim? Tipo assim, com a que eu confio! Ah, tá! Oi, mamãe! Oi! Quer gravar com a gente? Vou falar! Quer gravar com a gente? Será que ela vai participar do nosso vídeo, mamãe? Eu acho que vai, Sarinha! Sim! Agora, qual vai ser o próximo vídeo, Sarinha? Ah, vamos dançar só pra também fazer com ela! Tá, então vamos! Mas agora, então, vamos procurar outro cenário! Lá na... Na... Como é que se fala? Hum... Estátua? É, ali naquela estátua, quem sabe? Parece um bailor! Pegando a estátua... Tinha que ser uma posição que aparecia na estátua! Aqui, aqui! Olha! Mostrando também o barco! Aham! Isso! Tá, qual dança é essa que você está dançando? É a... Como se fala? Treze! Pronto! Aê! Agora coloca aí uma... Tchu, 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 tchu! Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha! Isso, isso aí! Isso, isso aí! Pronto! Tchu, 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 tchu! Agora vai adicionar a música, né? Uh! Uh! Olha, gente! Como ficou legal! É! Aê! 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 Pronto! Agora, Sarinha, vamos assistir de algumas pessoas? Vamos! Vai, coloca aí pra gente assistir! Olha! Ah, sempre isso é graça! É! Na verdade, são dois gassiquinhos, dez pessoas! Nota 7! Nota 5! Nota 8! Nota 8! Pra quem? Não sei! Olha! Olha, gente! Nota 9! Nota 9! Nossa! Tá bom, vou curtir! Quer aparecer ou eu? Vamos ver! Pem não quer sair! Pai! Pai não quer sair! Quer sair o quê? Do banheiro? Não! Sim! O... Do vaso? Aham! Me mostra então! Sai cozinhando! Cozinho! Pai não quer jai! Vai! É o PM, entendeu? Ah! Meu Deus! Sempre esse garoto, né, gente? Ué! Só parece isso! Ah, nota 6! É outro! Nossa! Ele fez muitos, né? Nota 9! Nota 10! 7 curtidas! Não tô encaminhando! Tá! Vê o próximo! De novo, hein? Ô, tá bom! Meu Deus! 17 curtidas, tem! Gente, me ajuda a pegar 100! Por favor, me ajuda! Ih, agora apareceu de outra! Apareceu outra! Olha, Júlia! Gente, parece um avião! Jet! Ah, tá aquilo ali em cima! É! Pega o avião, pega o avião, porque ele está no céu! Qual o contexto? Não sabemos! Vamos fazer uma, mãe? Tá, vamos! Uma meme de vassoura! E eu não vou fazer só com você, tá bom? Tá bom! Você vai fazer comigo? Aham! E com os outros? Tá bom! Então faz comigo primeiro, vai! Peraí, primeiro eu vou começar a abertura! Vem comigo! Falando meme! Seu cabelo é diva para os outros! Parte 1! Tá bom! Agora vamos lá! Agora vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Agora a gente fala para os outros! Ah, não vai ser para mim primeiro? Ah, então ela vai ser primeiro para você? É! Primeiro para mim! Ah, mas você sabe! É, então faz para os outros! Vamos ver se vai dar certo, gente! É! Ai! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu testar essa daqui! Saiu! Saiu! Oi! 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 Seu cabelo... Eu ainda... Seu cabelo é diva! Seu cabelo é diva! Amiga, sim ou não! Seu cabelo é diva! Vamos ver se ela vai responder alguma coisa, né, Sarinha? Uhum! Ok! Ela colocou! Aí coloca... De... De... Vassoura! De vassoura! Isso aí ocorrendo! Nem esperou! Já lê? Sim, é assim! Ah, tá! De vassoura! Tá bom, então, Sarinha! Agora é pra outra! Então... Agora vamos... Agora publica, né? Não, ainda não posso falar mais! Ih, a Mina veio atrás de mim! Ai, meu Deus! Ela vai ficar brava com você, Sarinha! Não, Sarinha! Não vai dar tempo de fazer com outra pessoa! Vai dar sim, vai dar sim! Porque só tem onze segundos! Só falta três! Então, mas vai dar! Três não! Quatro! Só falta quatro segundos! Vai dar! Seu cabelo é diva, moça! A roupa entrou no meio! E... Ela colocou... E... De vassoura! Vamos lá! Falando o meme, seu cabelo é diva para outros! Parte 1! Vamos ver! Seu cabelo é diva! De vassoura! Ih! De vassoura! Ai, tá bom! Ficou estranho! Tá bom, né, Sarinha? Tá bom! Tá bom, gente! Uhul! Mas então foi isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo, Boxxy! Tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Tchau! Uhul! Sarinha Blocks Games é pura emoção! Uhul! Sarinha Blocks Games é o canal da diversão! Sarinha Blocks Games é pura emoção! Sarinha Blocks Games é o canal da diversão! Sarinha Blocks Games! Tchau! Legenda Adriana Zanotto